Música Alguém aqui já chorou por um motivo bem besta? Pegou a tua mão? Você de vermelho! Mas por que não foi besta? Oi? Não foi besta? Foi triste? E você quer baixar o clima do chão? Fala, amor! Eu peguei o meu leite, o meu leite, o meu leite vai comigo. Você pegou o teu ex e enfiou um frasco de perfume no cu? No dele ou no teu? No dele, graças a Deus. Mas peraí, o perfume era teu ou o dele? Porra, porque se é o meu perfume importado, nossa, agora se for um Quasar também que se foda, né? Caralho, peraí, o perfume tava cheio? Natura? Natura Águas. Essa história é maravilhosa. Pera, como é que é teu nome? Stephanie. Stephanie, você chegou na sua casa, na casa dele. Como é que foi o flagrante? Remonta a cena pra gente. Então, eu cheguei lá... Chegou lá onde? Na minha casa. Na sua casa. Acaba com esse menino, porque ele tá enfiando perfume no cu. Eu tô chorando. Desculpa, Stephanie. Desculpa. Amor, isso teve um problema. Ó, eu já vi jeito que exagera um pouco no perfume. Agora, a ponto de ele ver o abraço que não viu. O que que ele queria arrotar cheiroso? Calma. Então, peraí. Então, vamos remontar a cena. Vocês moravam juntos? Mais ou menos. Mas ele tinha acesso à sua casa. E você passou um final de semana com a sua tia. A sua tia te alertou. Esse homem gosta de perfume de mãe. E aí, quando ele postou, eu tava chorando. Porque eu fiquei pensando que a minha pia é rica. Mas eu não tinha visto ainda. Um vídeo. Por quê? Ah, foi um vídeo? Mas ele postou isso no Facebook? Por quê? Eu acho que ele pegou o celular e tocou muito tempo. Ah, ele colocou aqui e foi. Acabou com a música perfume do Belo. Tô triste. Acabou com esse bagote. Ah, no chão. No chão. Peraí. Vem aqui. Vem. Vem. Meu Deus. Perdemos o controle. Vem aqui. Aqui, ó. Vem aqui. Bate palma pra ela. Vem conta. Você ficou com ele um ano e dois meses. Vigidária. Ele tirou sua virgidária? Que idade você tem? Tenho 27. Mas na época eu tinha 23. 22. Ah, você era novinha. E de qual subia? Ou tinha que dar uma porrita? Sim. Eu subia. E ele era hetero top. Enfinava a moto. Randandã e os caralhos. Não podia fazer oral chegando na listinha, sabe? No campinho? Não podia chegar no campinho? Porque ele era muito machão. Porque ali no campinho, de em frente, só ele que enfiava a coisa. Mentira, ele não deixava nem passar a língua da costura? Não, não deixava. Sabe a costura da bola? Eu não sei. Eu tô inventando. E aí, ele pegou uma camisinha e envolveu no frasco do pai. Mas peraí, peraí, Stephanie. Como é que você teve acesso a esse vídeo? Ele foi... Jogou na TV de casa no Natal. Eu fui dormir primeiro do que ele. Aí, no outro dia, consecutivamente, eu acordei primeiro e ele ainda continuou dormindo. Porque ele tinha passado a madrugada jogando o Free Fire. Desconfie, hein? Jogou o Free Fire, desconfia! E aí, quando eu acordei, eu pensei assim. Ah, tô aqui sem sono. Ele tá dormindo. Eu vou mexer no celular dele. Claro, como toda mulher que tá sem sono. E aí, quando eu fui mexer no celular dele, eu não fui no WhatsApp. O meu instinto falou assim. Vai na galeria. Aí, quando eu abri a galeria em câmera, tinha um vídeo que era a seguinte cena. Ele pegou uma camisinha e envolveu no Natura Águas. Poxa, mas o Natura Águas é tão limpinho. E aí, ele pegou o celular, colocou no chão com a câmera frontal, né? E aí, eu acho que ele não percebeu o que tava filmando. Porque ele agachou assim. E ficou na pose da quebrada. Alô, Tiago. Acabamos de ressignificar. E deixou filmando e... E aí, ele deixou filmando. Só que ele... Peraí, Stephanie. Quem tá com o seu arfraço na mão aí? Vida, joga no Google Imagens Natura Águas, pra gente entender. Eu quero entender o formato desse perfume. Ó, gente. Tem que ser o Natura Águas Antigo, porque eles remodelaram a embalagem. Tá. Aí você se deparou. Calma aí, putas. Com esse vídeo do seu... Vem, Vida. Deixa eu ver. Esse aqui. Parece aquela garrafinha de leite antiga. Ele enfiou com tampa ou sem tampa? Enfiou com tampa. Com tampa. E qual era o sabor da água? Era o amarelinho? O rosinha claro. Hum... E peraí. Vamos lá... Obrigada, Vida. Vamos reconstituir... Eu vou usar a sua celular. Eu sou... Qual é o nome dele? Não fala. Porque eu não posso postar o vídeo. Então, o abençoado veio... E pose da quebrada reconstituída e Natura Águas. E ele enfiou e tirou ou ele repetiu o movimento? Ele repetiu o movimento, sendo que eu acho que doeu. Aí, porque ele tentava forçar, mas ele não conseguia. Porque ele sentiu esse cartãozinho, ele é grossinho. Aí, ele enfiou, aí eu acho que ele... Não parece que ele deu esse presente pra alguém que não gostou e a pessoa falou... Enfim, assinatura águas do cu! Gente...